As fortes chuvas que atingiram o estado do Paraná no final de outubro e começo deste mês de novembro provocaram fortes prejuízos. Nesse momento, 65 municípios do Paraná encontram-se em estado de emergência. O repórter Mauro Andrade conversou com o secretário da Agricultura do Estado sobre a situação. Eu estou com o secretário da Agricultura do Estado do Paraná, Norberto Ortigara, para falar dos impactos do clima que foi muito severo aqui no Estado do Paraná. Ortigara, como é que vocês estão gerenciando esses problemas causados pelas chuvas volumosas aqui no Estado? É o ninho se manifestando de forma muito forte e veemente. Nós estamos, nesse momento, com 65 municípios do Paraná com estado de emergência ou calamidade pública decretadas. Um grande estrago, especialmente na infraestrutura, estradas rurais, pontes, bueiros, pontilhões, etc., carregados pelas enxurradas. Perdemos qualidade e produção de cevada e trigo na parte que restava colher no sul do Paraná. Temos problemas de formação das lavouras recém-instaladas, soja, milho, feijão, tabaco. Tabaco e outras culturas que sofreram, perderam muitos produtores com prejuízo forte. Nós temos um acompanhamento diário de pessoas desalojadas, desabrigadas, desamparadas. Estamos com uma ação humanitária recolhendo alimentos, material de limpeza, material de higiene pessoal, cobertores, colchões. Todo esse tipo de ação vem sendo feito dia a dia por serviço normal da defesa civil. O que nós estamos buscando nesse momento é reconstruir minimamente a infraestrutura desses municípios para que tão logo as águas baixem, alguns municípios ainda possamos minimamente fornecer condições de uma vida mais normal. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.